Música Donizete Belo assume a prefeitura de Acrelândia após o prefeito ser afastado pela justiça. Você vai ver também no Gazeta e Manchete de hoje. O homem é preso suspeito de estuprar menor de 12 anos de idade. PMDB e Democratas elegem os presidentes da diretoria executiva. RB Trans monta operação especial para o dia dos finados na capital. Seminário discute a lei nacional de incentivo ao esporte. E ainda futebol. Sistema de disputa do estadual 2016 será definido na próxima semana. As principais notícias do estado você acompanha agora no Gazeta e Manchete. Boa noite. Homem é preso suspeito de estuprar menor de 12 anos. O crime aconteceu no bairro Joafra, aqui na capital. O pai da vítima que flagrou o crime perdeu a cabeça e agrediu o suspeito, que também é primo da garota. Dentro da viatura da polícia militar, o pai da menina afirma que não se arrependeu de ter agredido o primo, um homem de 48 anos de idade. Qualquer homem, qualquer um fazia isso. Doidei e quebrei mesmo. Não é a pena não. Luiz Cardoso de Paiva também foi preso, mas antes teve que receber atendimento médico devido aos ferimentos que sofreu, principalmente na cabeça. O caso aconteceu no conjunto Urucu, bairro Joafra. Policiais foram chamados para atender uma ocorrência de agressão física, mas ao chegar ao local, constataram que se tratava de uma tentativa de estupro. A vítima, uma menor de 12 anos de idade, foi retirada da casa em uma maca do SAMU. Ela chorava bastante. Segundo o pai, o primo foi flagrado por ele em cima da menina. Segundo a polícia, após receber atendimento médico, o suspeito seria conduzido para a delegacia da mulher para ser ouvido sobre as acusações. O pai da garota também foi conduzido para a delegacia. Legenda Adriana Zanotto